Olá, boa noite. 18 horas 31 minutos e está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7h, ou das 18h30 às 19h, como vocês quiserem, está bem? O problema é que nós precisamos que vocês escrevam ou telefonem ou mandem a pergunta para a gente de alguma maneira. Não que a gente não tenha, a gente tem muitas, mas é sempre importante a participação do nosso telespectador. E eu deixo à disposição de vocês o nosso telefone, que é o 3230 1530, vocês podem ligar para cá e fazer a pergunta. Ou então o nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352 é o WhatsApp aqui do programa Consumidor em Pauta. Se vocês preferirem, podem mandar um e-mail também, é consumidorempauta.com.br. As perguntas chegam, a gente passa para os nossos profissionais, que estão sempre aqui à disposição de todos vocês para responder as perguntas que vocês mandarem. Sempre tem um especialista aqui no programa para responder sobre as perguntas que chegam. Eu sempre explico que às vezes chega pergunta demais, a gente não consegue atender durante o programa, mas no próximo, com certeza absoluta, nós colocaremos em primeiro lugar. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, essa especialista em Direito de Família, que é a doutora Delma Silveira Ibis. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. Prazer é todo meu estar aqui contigo novamente, conversando com os telespectadores. É verdade. Isso é uma alegria que deixa a gente muito feliz. Muito feliz, é verdade. A doutora Delma hoje está com um lencinho vermelho e branco ali, não sei se era colorado ou gremito, mas também não importa. Está muito elegante. Homenagem pelo bom resultado da semana, né? Ah, então tá bom. Deixa assim. Falando em bom resultado da semana, quem acompanha o Facebook deve ter visto as fotos lá da doutora Delma e do Sérgio, o marido dela, ambos extremamente bem pelchados no baile gaúcho que eles participaram, no fandango. A doutora Delma estava com um vestido de prenda e o Sérgio num gaúcho daqueles mesmos. Estavam bonitos, né? Pois é, Mochado. Nós realizamos, nós somos patrões do grupo de cultura gaúcha Rancho Posteiro, da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, aqui de Porto Alegre, com muita honra. Estamos já à frente do grupo há oito anos e a gente teve esse baile que foi muito lindo, que nós temos os nossos bailes, que foi o nosso fandango lindo, realmente, e temos a maior honra de cultuar as nossas tradições gaúchas. Que bom, achei muito bonito os dois lá, o casal e mais o pessoal que está participando com eles lá. Que bom. Doutora Delma, já conversamos bastante aqui hoje, vamos para as perguntas que são várias que chegam dos nossos telespectadores. A primeira que eu vou ler na noite de hoje é a do Pedro Paulo, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é PM aposentado e que a esposa dele faleceu faz três anos e sete meses. Ele tem uma filha de 14 anos e ambos estão em tratamento psicológico. Ele quer se mudar e não consegue nem vender o carro, pois tudo está no nome dela. E até agora o juiz não liberou o Alvará. Tudo está com o advogado do clube. O clube deve ser aquele clube dos soldados, sargentos, oficiais da Brigada Militar. Ele quer saber o que ele deve fazer, doutora Delma. Tem como apressar isso ou não? Olha, me causa um pouco estranheza porque ele disse três anos e alguns meses, que a esposa faleceu. Talvez ele não tenha ingressado com esse pedido, ingressado com o processo adequado, que é o inventário. Logo em seguida, talvez tenha deixado um tempo também, porque me parece que está um tempo um pouco exagerado, um pouco exacerbado esse período aí, se ele tivesse ingressado em seguida. Mas mesmo que já tenha sido algum tempo, eu aconselho que ele converse com o seu advogado, pegue uma informação atualizada do processo e vá conversar com o seu advogado para ver o que está acontecendo. Porque realmente o judiciário está soberbado de processo, os processos são demorados, mas me parece que é uma questão que não tem muito. Quase quatro anos. É, não, e se não tem, assim, litígio, apesar de ter uma menor, isso aí é um fator um pouco complicador, mas não por si só. Então, me parece assim que, de repente, ele conversando, é só conversando com o seu advogado que está cuidando do processo, lá deve ser a associação, lá dos cabos soldados da Brigada Militar, deve ser possivelmente, né? Enfim, da entidade onde está cuidando. Converse com o seu procurador que ele vai poder lhe dar maiores informações. E também a pessoa, à parte, pode ir ao foro diretamente lá no cartório, chega lá no bocão do cartório, tira uma informaçãozinha do processo no computador, geralmente é na entrada dos foros, e vá no cartório também tomar informações. Então, também pode colaborar nessa parte com o advogado. Mas o ideal mesmo é falar com o seu procurador. A pergunta é, também aqui de Porto Alegre, o telespectador é o Marcelo. Ele tem uma história bem interessante. O pai dele faleceu e deixou como herança para ele um dos prédios que ele possuía. Então, acho que possuía vários prédios, deixou um para esse filho. Acontece que no endereço atual, antigamente haviam duas casas, eram duas casas, cada uma com um número diferente. Agora, foram derrubadas, foi construída uma casa só e só tem um número. E ele está com dificuldade de resolver a questão. Ele quer saber o que ele faz, doutora Adelma. Pois é, esse nosso telespectador está com uma questão que é bastante comum, até muito mais do que as pessoas às vezes pensam, que são essas questões do nosso plano diretor aqui de Porto Alegre. Porque o que acontece, Machado? Tem um imóvel, às vezes tem um imóvel na frente, outro nos fundos, ou às vezes um lado a lado do outro, e as pessoas vão lá, fazem a demolição do imóvel, fazem uma nova construção e não registram na prefeitura. Não averbam. Aí continua vendo aquele carnezinho do IPTU, do imóvel antigo, com o número antigo. Não está averbado no registro de imóveis também. Então, fica a situação fática, uma, e a situação legal, outra, que é lá nos documentos. Então, eu sugiro que, nesse caso que ele está dizendo, eram dois imóveis. Claro, obviamente, tinham dois números. Foi demolido, virou um imóvel só, então um número teria de ser suprimido. Provavelmente, não tenha sido feito essas averbações na prefeitura. Sugiro que pegue toda essa documentação, que deve ter a planta aprovada pela Esmóvel, o engenheiro e tudo mais, com a RT recolhidinha, tudo bonitinho. E com essa documentação, vá até a prefeitura, veja lá qual é a situação, tudo mais, é ali na Siqueira Campos, veja o que está acontecendo, lá eles vão lhe dar todas as informações, e também no registro de imóveis, deve ser feita a regularização, onde está averbado esse imóvel, para que seja feita essa regularização. Em algum desses dois locais, ele vai encontrar pelo menos alguma pista de o que aconteceu. Sim, principalmente na prefeitura. Vá primeiro na prefeitura, porque essa questão do imóvel demolido é na prefeitura, mas deve ser regularizado também depois, num segundo momento, no registro de imóveis, que é para ficar tudo certinho. A pergunta vem de Alvorada ao telespectador, é o Clóvis. Ele diz o seguinte, minha ex-mulher vai se mudar para uma cidade longe daqui e quer deixar a nossa filha, eles têm uma filha em comum, são separados, mas têm uma filha. Ela quer deixar a nossa filha morando com uma parente dela, e ele quer saber, o Clóvis, se a ex-mulher dele pode fazer isso. Bom, seu Clóvis, acontece assim, os filhos menores, em primeiro lugar, a obrigação de guarda, de cuidado, criação, educação, enfim, é dos pais, conjuntamente, pai e mãe. Onde um não pode, às vezes, de repente, tenha ficado a guarda judicial unilateral com a mãe, com o direito à convivência do pai, enfim, possivelmente seja isso. No momento que a mãe não consegue mais continuar com essa guarda, por N motivos, no caso, vai mudar, talvez a menina tenha problema de colégio, enfim, não se sabe, né? São várias as circunstâncias. Então, essa filha teria, a segunda pessoa depois da mãe, que teria a guarda unilateral, seria o pai. Então, ele tem direito a reivindicar essa guarda. Isso pode ser feito de forma consensual, onde os dois requeiram, onde foi feita a guarda original lá, de comum acordo, para que seja, que haja a reversão dessa guarda, né? Inversão, ou seja, que era só para a mãe, agora fique só para o pai. Ou até se estabeleça uma guarda conjunta, né? E não podendo, porque às vezes também a pessoa não reúne condições, não sei como é as condições desse pai. Se ele não puder, pode também que tenha uma outra pessoa, um parente, enfim, uma pessoa muito próxima. Mas essas questões todas devem ficar regularizadas, regulamentadas, porque o menor não pode ficar assim, uma menor, com 14 anos, né? Isso. Não pode ficar assim, uma menor, acho que é a filha de pequenininho para a idade. Ah, essa não é, a outra que era de 14, então. Então, precisa sim, e ele é a segunda pessoa nessa cadeia aí, né? Caso ele não possa, então, de repente, se essa outra pessoa reunir condições, tudo mais, aí tem que analisar o caso concreto. O que não pode ser feito assim, de qualquer jeito. Assim, sem anuência. A partir de amanhã, eu vou deixar a minha filha, a nossa filha lá na casa, da minha parente e pronto. Exatamente, sem a anuência dele, inclusive, porque a preferência é dele, né? A preferência é dele. Alberto, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz que é separado e tem uma filha que sempre sai com o pai. Não, então, tem alguma coisa errada aqui, não pode ser o Alberto. Mas ele diz assim, sempre sai com o pai, volta um pouco revoltada comigo. Então, o erro está aqui no nome de quem faz a pergunta, tá? Vamos dizer que seja a dona Maria. Ela é separada, tem uma filha que sempre sai com o pai e volta um pouco revoltada com ela. Ela gostaria de saber, doutora Delma, o que é alienação parental? Termo usado por alguns advogados sobre o problema que ela está vivendo. Muito bom, muito interessante. Realmente, a alienação parental ocorre naqueles casos em que, geralmente, o guardião, ele, ao educar, ao criar, ao conviver com o filho, fica colocando em verdades, fica fazendo aquele jogo de, por exemplo, no caso, quando é o pai diz que ela está na guarda materna, aí sai com o pai, daí o pai diz, ah, tua mãe não te cuida direito, tua mãe não te ama, tua mãe já está com outro namorado, enfim. Então, é aquelas falsas verdades que o guardião vai implementando na cabeça da criança e isso faz um mal terrível, né, Machado? Porque veja bem, a criança, os melhores e maiores referenciais que a criança tem são os pais, é o pai e a mãe, são os modelos, tá? Então, no momento que um começa a jogar o outro contra a criança, veja a situação que essa criança se coloca, porque ela ama os dois da mesma forma, ela tem a necessidade, ela se vê, os dois são exemplos, são reflexos para ela. Então, é uma situação bastante, bastante delicada e infelizmente ela é muito corriqueira e isso faz um mal terrível. Eu sempre digo para os pais, para as mães, não façam isso, isso é terrível, isso reflete na criação, na formação da criança. Essa criança, com certeza, a criança que sofre da síndrome de alienação parental, ela é uma criança com problemas, com retardo no aprendizado, às vezes vem se envolver com drogas, então é muito terrível, é uma criança geralmente insegura, então não faça isso, por quê? Porque tem que ter, o pai e a mãe podem não se gostarem mais daquilo que terminou, aquele relacionamento conjugal, mas o relacionamento parental, ou seja, pai, filha, mãe, filha, não termina nunca, então não é saudável, não é recomendável que faça isso. Guarde os xingões e aquelas frases não muito, aqueles predicados não muito adequados para quando tiverem só os dois, para conversar, alguma coisa, mas não implantem isso na cabeça da criança, é muito ruim. Eu sempre falei aqui, a doutora Adelme, testemunha disso também, já na outra vez em que a gente fazia esse programa, que eu tenho um sentimento muito profundo quando toca em criança, então os pais esquecem, eles deixam de se amar, mas os filhos não, continuam amando o pai e continuam amando a mãe e o pai que pensa ou a mãe que pensa que falando mal um do outro vai conquistar o filho, está completamente errado, daqui a pouco a criança vai descobrir só quem vai sofrer é a criança. A criança já está sofrendo, esse comportamento vai ser implementado, vai sendo fixado na memória dessa criança e isso aí vai ter reflexos negativos na sua criação, na sua educação. Então, porque ela faz um jogo, ela quer fazer aquele jogo de lealdade, então às vezes ela não quer contar que quando sai com o pai, o pai fala mal da mãe, quando está com a mãe, a mãe fala mal do pai, então, mas só que aí isso traz um mal para ela assim, terrível, então não façam isso com as suas crianças. Só quem sofre é a criança, definitivamente. É a maior vítima. Só quem sofre é a criança. Com certeza. O Hermógenes mora em Cachoeirinha e diz o seguinte, meu filho saía da escola quando foi abordado por dois colegas de sala de aula, puxa, que roubaram sua mochila e o agrediram fisicamente. Revoltados, minha esposa e eu fomos à escola para comunicar essa violência, mas a direção do colégio informou que nada poderia fazer. Ele quer saber, doutora Adelma, se a escola não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu com o filho deles. A escola tem, sim, responsabilidade, principalmente porque ele coloca aí que foi na saída da escola e, ademais, os meninos são todos colegas, quer dizer, são estudantes da escola. Então, a escola tem, sim, responsabilidade. O que a escola deve fazer? Esses pais, primeiro, já comunicaram à escola, procurem documentar isso aí. Pode procurar um conselho tutelar ou pode procurar até mesmo uma delegacia, registre uma ocorrência. Esse colégio, o que deve fazer? Deve chamar esses pais de todas as crianças, no caso, são dois, né, chamar os pais dessas crianças para ter uma conversa com a direção da escola porque são os responsáveis pelas atitudes das crianças. Não se fala a idade, mas são crianças, provavelmente adolescentes. Então, a escola é responsável, sim, e a escola não pode se furtar e lavar as mãos e dizer eu não tenho nada a ver com isso. Não, chame os pais e tome uma providência. Isso pode ser caso até de suspensão, de expulsão desses alunos. Pode vir a acontecer isso. A Maria Isabel, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz que por motivos de economia, a mãe dela escreveu o testamento de próprio punho e o testamento foi assinado apenas por uma testemunha. Agora, a Maria Isabel foi informada que esse testamento não tem valor. Ela quer saber se isso é verdade, doutora Adelma. Pois é. Maria Isabel, né? A Isabel, assim, não está dito aí quando foi esse testamento, mas de qualquer sorte a resposta não é boa para ela porque realmente ele é nulo. Por quê? Porque antes, até 2002, nós tínhamos o código de 1916, o código civil de 1916 que regia essa matéria. E lá, naquela época, precisava cinco testemunhas para esse testamento particular. Cinco testemunhas. A partir de 2002, com o advento do atual código civil, esse número foi reduzido para três. Então, em não sendo três, aí tem o público também que foi reduzido também, que era cinco, passou para duas, aquele que vai no cartório para fazer, aquele também eram cinco testemunhas agora com o novo código, esse de 2002 são duas, né? E esse particular são três. Então, e são requisitos formais, requisitos legais que tendem a ser obedecidos. no momento que eles não foram cumpridos, realmente o testamento não tem validade. E o que vai acontecer, então? A mãe dela faleceu, ficou esse testamento aí, não tem, segundo ela, ela é a única testemunha? Não, teria uma testemunha, parece que é o que ela está dizendo, né? Que só uma testemunha que assinou. Foi apenas assinada por uma? É, de repente a gente não sabe como é que é a família, como é que são os outros irmãos, enfim, né? Porque, claro, ela tem um documento que, por exemplo, ela diz que é de próprio punho, quer dizer, pressupõe que os outros herdeiros conheçam a letra da mãe, a caligrafia, enfim, que realmente saibam que é aquilo ali, mas só que não sabem em que condições também foi. Mas se ela trouxer, de repente, reunir, quem sabe, tentar convencer os demais herdeiros de que aquilo era a vontade, a disposição de vontade da mãe, pode ser que os outros aceitem, né? Se os outros aceitarem, mas só se for de uma forma consensual. Porque pela legalidade, abrindo o testamento, realmente ele vai faltar um dos requisitos, que é, então, a assinatura das testemunhas. Se o testamento for feito, mesmo que seja feito de próprio punho, com os três testemunhas assinando, daí tem valor? Com todos os requisitos, com as três testemunhas, aí tem o valor, não tendo rasuras, não tendo... Então, tem uma série de requisitos, ele tem valor. Ele tem valor, é válido, não tem problema, faça a abertura normal de cumprimento do testamento, faz o inventário, tudo vai ser obedecido à vontade do testador. Esse testamento tem que ser registrado em cartório? Não, esse que ela está se referindo é o particular, que fez de próprio punho. Isso. E aí tem o testamento público, esse sim que é feito em cartório, que tu pode levar uma minuta, né? E faz em cartório, através de um advogado, contrata, geralmente os advogados que elaboram essa minuta e faz o cartório, o tabelhão faz, todas as pessoas vão lá, tem toda uma solenidade, que tem que ser obedecida também e lá daí são duas testemunhas somente. Mais um de ex-sogra aqui, ex-mãe, essas coisas todas aqui, mais testamento. O Jefferson aqui de Porto Alegre diz que a minha ex-sogra faleceu recentemente e ela havia nomeado o Jefferson como um de seus testamenteiros. agora ele está para se mudar para o exterior e gostaria de recusar o encargo. Ele não vai poder ficar aqui, vai para o exterior. A minha ex-mulher, disse ele, disse que não posso fazê-lo. E ele quer saber se a minha ex-mulher dele está correta. É, não é que não possa, porque uma pessoa assim que tem um outro compromisso, por exemplo, o caso dele é bem justificado, quer dizer, vai morar no exterior, né? Então assim, e ele fala assim, um dos testamenteiros, então parece que foi nomeado mais de um. Então não tem problema, se foi nomeado mais de um, não tem, pela forma com que está colocado. Aí aquele não pode, daí exatamente fica o outro, né? Mas digamos que tenha sido só ele, mas ele pode então, até porque assim, o testamenteiro, ele vai abrir o testamento, ou seja, vai contratar um advogado, vai fazer todas as tratativas, vai ser instaurado o processo de abertura e cumprimento daquele testamento, e vai ser designado um inventariante, então não necessariamente precisa ser ele. Então não tem muita coisa que ser feito, né? Às vezes é uma questão de conversar, esclarecer bem, a pessoa não vai precisar ficar morando um ano aqui, dois anos acompanhando o inventário. Não, porque o inventário é um processo que os advogados cuidam, né? Claro, obviamente tem toda uma preparação, a documentação e tudo mais. E esse de abertura do testamento é simplesmente abrir realmente o testamento. Então é levar aqueles documentos ali, fazer aquele ato e depois a pessoa está liberada, né? É, isso, isso. A dona Tereza, que mora em Novo Hamburgo, ela diz o seguinte, essa história aqui também é uma história um pouco comum, me parece. Meu marido e eu não podemos ter filhos naturais, eles devem ter problemas, né? Então não podem ter filhos. aí decidiram adotar uma criança, passaram por uma série de entrevistas e agora foram informados que não estão aptos para adoção. Ele quer saber qual a justificativa para que isso aconteça, doutora Adel. Pois é, causa estranheza, assim, a forma com que a questão é colocada. Porque o que acontece com os casais que se habilitam a pais adotivos? Realmente precisa uma série de documentos, entrevistas, é um processo interdisciplinar. São vários profissionais de várias áreas que vão ser, que vão trabalhar naquele contexto. Por quê? Porque a paternidade, parentalidade, a adoção é uma coisa muito séria, né? Então é um compromisso para o resto da vida. Então realmente, tanto para a criança que vai ser adotada, quanto para o casal que vai adotar aquela criança, quer dizer, tem que haver uma reciprocidade séria para que seja para o bem da criança, também, principalmente, né? Então realmente tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos. Até o próprio estado emocional do casal, não é assim, só por um que achou que podia, que ia ser uma atitude bonita e resolveu adotar. Não, não é assim. Então precisa ter todo. Por isso que tem psicólogos, tem assistentes sociais que vão entrevistar esses casais e tudo mais. Então é uma série de preparação prévia que tem que ter. Mas só que o motivo da negativa tem que ser muito bem esclarecido para essas pessoas. Não pode chegar e dizer assim, não, o senhor não foi e tem um carimbo. Aqui que não pode... Não, não é assim. Tem que ser até... Porque geralmente essa equipe multidisciplinar é que vai conversar e explicar as razões por que desse indiferimento, desse casal não ser apto. Então o senhor procure as assistentes sociais, as psicólogas, enfim, lá do juizado onde fez a inscrição, porque eles vão ter que dar uma explicação e dão. E dão. Perfeito. Nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito de família. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Adelma Silveira Ibias, que esclareceu a todas as perguntas que nós recebemos. Sobraram algumas aqui, mas fica para a semana que vem. Combinado, doutora Adelma? Combinado, combinado. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui às 18h30 com o doutor Luiz Gustavo respondendo sobre direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.